Essa música é pra todo mundo que sobrevive no caos urbano, todo mundo que pensa merda nessa sociedade hipócrita Todo mundo que manda tomar no cu esse sistema fascista que a gente vive Essa música é pra todos vocês, sobrevivência punk Seus olhos raiam a noite e não tem medo, não tem nada Seu futuro brisa no chão Vem uma faca fiada na mora Seu futuro brisa no chão Só se tem que ser maravilhoso Sua violência me chamada É a sua maluena O estado passa a vocês O estado passa a vocês Vem um estado se descer Ah, 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 ah O seu sangue vale ouro Ah, 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 ah É o carente do amor Ah, 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 ah Dore de mim Dore de mim Dore de mim Mante! Próximo! Mante! Valeu, Alisson!